Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, hoje trataremos do gerativismo. É uma corrente linguística que se desenvolveu nos Estados Unidos a partir da década de 50 com Noam Chomsky. A partir da obra Estruturas Sintáticas de 1957. É importante lembrar que na aula anterior nós tratamos do estruturalismo, e o estruturalismo da conta das relações internas ao sistema. Já que entende a língua como sistema fechado e signos, a preocupação então é justamente da conta das relações internas ao sistema, isto é, das relações que os signos estabelecem entre si dentro do jogo da língua. E o estruturalismo nasceu quase como uma recusa do estruturalismo. Vejam que o estruturalismo começou em 1916 com a publicação do curso de linguística geral, como eu já falei na aula anterior, e se estendeu, e se estende até os nossos dias. A gente não pode pensar que uma teoria linguística nasce quando outra já deixa de ser produtiva. Normalmente elas convivem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nas escolas o estruturalismo está bastante vivo ainda, quando se procura classificar a língua como estruturas sintáticas, por exemplo, ou se estuda morfologia, só para citar um exemplo. E o gerativismo, como eu estava dizendo, então, nasceu na década de 50 nos Estados Unidos, e é um modelo teórico formal, inspirado na matemática, capaz de explicar o que é e como funciona a linguagem humana. O Noam Chomsky, o fundador do gerativismo, ele além de linguista, ele é matemático e também é ativista político. Hoje em dia, ele é muito mais conhecido pelo ativismo político do que como linguista, mas, de qualquer modo, foi ele que fundou, então, o gerativismo. O ponto de partida dos estudos da gramática gerativa é justamente a capacidade que tem aqueles que falam a mesma língua de emitir e entender sentenças que jamais ouviram anteriormente. Então, a questão do Chomsky, a questão que ele quis responder, é como é que se processa a linguagem no cérebro humano. Tanto que vocês vejam que no livro de vocês eu coloquei as relações entre linguagem e mente, porque ele busca justamente pensar como é que se dá, como é que se estrutura a linguagem no cérebro humano. A partir, então, dessa curiosidade, desse interesse por estudar a capacidade de desenvolver a linguagem, ele procura dar conta, então, da intuição do falante. Quando a gente fala em intuição do falante, o que o Chomsky quer saber é como é que os falantes de uma língua conseguem gerar estruturas jamais ouvidas antes. Então, ele vai pensar na intuição do falante e vai levar em consideração a criatividade. Segundo ele, então, é a intuição do falante que permite distinguir entre as frases gramaticais e as agramaticais, das quais eu vou tratar daqui um pouco. Enquanto o estruturalismo considerava a individualidade de cada sistema linguístico, o gerativismo visa aos universais linguísticos, que são mecanismos necessários comuns a todas as línguas que explicariam a faculdade inata do homem para a linguagem. Então, e aí eu já vou passar um pouquinho para frente e já volto para explicar melhor. Na verdade, o gerativismo é uma rejeição ao modelo behaviorista do Skinner, o comportamentalismo verbal. Então, uma rejeição ao modelo behaviorista de descrição dos fatos da linguagem, segundo o qual a linguagem humana era interpretada como uma resposta produzida pelo organismo humano aos estímulos recebidos da interação social. Então, como eu falei na outra aula, essa visão comportamentalista da linguagem, o behaviorismo, entendia que para cada estímulo há uma resposta. O exemplo que eu dei é quando a criança vê a mamadeira, ela diz mamá. E aí a mãe imediatamente oferece a mamadeira. Então, ela aprende que para cada estímulo ela teria uma resposta. O Chomsky vai se opor a essa visão comportamentalista da linguagem e vai defender que a linguagem é inata ao ser humano. O que significa dizer que a linguagem é inata ao ser humano? Significa dizer que já nascemos, como humanos que somos, já nascemos predeterminados geneticamente para desenvolver a faculdade da linguagem. E, aliás, é isso o que nos diferencia dos demais animais. Então, o Chomsky faz uma abordagem racionalista da linguagem. E aí, como eu disse para vocês, ele vai levar em conta a criatividade. Então, a todo momento, os seres humanos estão construindo frases novas e inéditas. E todos os falantes são criativos. Então, como eu disse para vocês, a questão do Chomsky é saber como é que se processa no cérebro humano a aquisição da linguagem, né? E como é que a gente está, a todo momento, formulando frases que, por vezes, a gente não conhece. Talvez a gente não tenha ouvido falar antes. Então, como é que se dá isso no cérebro do falante? Aí, ele diz que o falante desenvolve o conhecimento de determinada língua a partir das regras que traz internalizadas no cérebro ao nascer e da interação com os dados linguísticos aos quais é exposto. Então, segundo essa concepção de linguagem, né? Como eu já disse, nós já trazemos no nosso cérebro uma gramática internalizada. Ou seja, essa gramática da língua já está inscrita no nosso cérebro. E o modo como nós desenvolvemos essa gramática, que ele vai chamar de gramática universal, que é comum a todas as línguas, também deriva, também, da interação que a gente tem com os demais contextos de linguagem, né? Então, por exemplo, na escola, a criança vai trazer, ela tem uma gramática universal que ele é inata, segundo Chomsky, né? Já está internalizada no cérebro. E ela vai trazer, além dessa gramática universal internalizada no cérebro, a linguagem do meio de onde ela vive, né? Então, são duas questões que o Chomsky coloca, né? Essa questão do inatismo, da gramática internalizada, e a questão também da exposição e da interação aos dados linguísticos da criança, no meio em que ela vive. Por esse viés, então, a língua é entendida como um conjunto de regras, grande parte delas ordenadas, que permitem ao falante gerar um número infinito de frases. Vejam que o nome gerativismo, né? Já mostra isso. Então, ele vai, ele, o que que significa gerar? Significa criar, né? Isso significa formular. Então, ele vai dizer que, a partir do número finito de regras, a gente pode gerar um número infinito de sentenças. Um exemplo, a estrutura da língua portuguesa, da frase da língua portuguesa, é sujeito predicado. Então, segundo ele, a gente já traria, já teria internalizada essa regra da língua, né? Embora não necessariamente a gente saiba o que é um sujeito, um predicado, né? Mas todo falante traria já essa equação, essa fórmula, e aí, a partir dessa fórmula, então, seria possível gerar um número infinito de outras frases. Então, por isso que chama gerativismo, né? A partir do número finito de regras, é possível gerar um número infinito de sentenças. Qual é o objeto de estudo? É a competência linguística, né? Então, como nós vimos no estruturalismo, o objeto de estudo do estruturalismo é a língua, entendido como um sistema fechado de signos. O objeto de estudo da gramática gerativa é a competência linguística. E o que é que a gente toma por competência linguística? O que é que o Chomsky entende por competência linguística? É essa capacidade natural e inconsciente de produzir e compreender as frases da língua e de diferenciar pela intuição as frases gramaticais das agramaticais. É o conhecimento interno... Aí eu coloquei mais uma outra definição. É o conhecimento interno e tácito das regras que governam a formação das regras da língua. Então, ele denomina de competência linguística essa capacidade natural que o indivíduo tem de desenvolver as frases da língua e distinguir as frases gramaticais das agramaticais. O que são frases gramaticais? Frases gramaticais são aquelas bem formadas, em oposição às mal formadas, né? Mas um exemplo prático. Quando eu digo, está muito frio hoje. Então, segundo Chomsky, essa é uma frase gramatical, possui uma estrutura comum, né? Nesse caso da língua portuguesa, como eu falei, o sujeito predicado. As agramaticais são consideradas as mal formadas. Então, se eu pego está muito frio hoje e digo frio muito está hoje, é considerada uma sentença mal formada ou uma sentença agramatical. Então, segundo o Chomsky, é a competência linguística do falante que dá conta de distinguir, então, as frases gramaticais das agramaticais. No estruturalismo, o Socier divide a linguagem em língua e fala, né? E opta por estudar a língua. Aqui também, o Chomsky vai trazer uma definição, vai trazer dois conceitos, o de competência e o de desempenho, que corresponderiam mais ou menos aos mesmos conceitos que o Socier tem de língua e fala. Então, a competência linguística é a competência que todo falante tem de desenvolver as frases da língua. E o desempenho é o modo, né? A gente chama de performance, atuação, o desempenho mesmo, é o modo como cada falante se apropria dessas regras da língua para fazer o uso delas. Então, vejam que, enquanto competência corresponde ao conceito de língua, o de desempenho corresponde ao conceito de fala. Então, mais uma vez, é deixado de lado aquele que fala, né? É deixado de lado o contexto da enunciação. Assim como o Socier, o Chomsky vai pensar na língua como um sistema de regras, né? Como um sistema, o Socier como um sistema organizado de signos e o Chomsky como um sistema de regras. O que interessa, então, ao gerativista é o funcionamento da mente, que permite a geração das estruturas linguísticas observadas em qualquer corpus de fala. Porém, não são considerados os fatores extralinguísticos. O que são fatores extralinguísticos? Vocês verão, quando a gente for tratar da sociolinguística, que fatores extralinguísticos são aqueles fatores, como o nome já diz, que estão fora do campo da língua, mas que afetam o uso da mesma. Por exemplo, a classe social, o sexo, o grau de escolaridade, enfim, todos esses fatores que não dizem respeito à língua, mas interferem nela. Então, o exemplo que eu dei na outra aula, por exemplo, foi por que um falante fala nós fomos e outro fala nós fumo, né? A razão é certamente um fator extralinguístico e que vai ser, a gente pode dizer que deve ser devido à classe social desse sujeito ou então do grau de escolaridade, ou as duas coisas juntas. Os objetivos do modelo teórico do gerativismo é construir um modelo teórico capaz de descrever e explicar a natureza e o funcionamento da faculdade da linguagem, como ela funciona e como é possível que seja geneticamente determinada se as línguas do mundo parecem ser tão diferentes entre si. Afasta-se do trabalho empírico da gramática tradicional, da linguística estrutural e da sociolinguística, aproximando-se das ciências cognitivas. Por que vai se aproximar das ciências cognitivas e se distanciar, por exemplo, da gramática estrutural? Porque vai dar conta desses movimentos, do funcionamento do cérebro no processo de aquisição da linguagem e de uso dessa linguagem. Então, por isso que a gente diz que se afasta do trabalho empírico da gramática. O que faz a gramática normativa, a gramática estrutural de cunho normativo? Como eu falei na aula anterior, quando a gente pega uma gramática tradicional, nós vamos encontrar três níveis de análise linguística. A fonologia, a morfologia, a sintaxe. Então, como vocês veem, a fonologia é a ciência que estuda os fonemas, a morfologia, os morfemas, e a sintaxe, a relação das palavras entre elas na frase, no domínio da frase. Então, esse é o tipo de estudo estrutural. O tipo de estudo feito pela gramática tradicional ou pela linguística estrutural. E a sociolinguística, que é o nosso próximo ponto, nossa próxima aula, ela vai dar conta da variação. Então, o gerativismo não está nem do lado da gramática estrutural e nem do lado da sociolinguística. O que o gerativismo faz é pensar num falante ideal. Isso é, ele não muda conforme as condições do discurso. Uma coisa que é importante saber é que o gerativismo, ele se desenvolveu na década de 50, ele surgiu na década de 50, mas ele foi sendo reformulado várias vezes. Então, a partir das críticas que eram feitas à teoria do Chomsky, ele ia revendo a teoria e ia colocando outros pressupostos e, enfim, revendo mesmo todo o escopo teórico do estudo que ele desenvolveu. Então, nesse sentido, a primeira fase da teoria do Chomsky é chamada de teoria padrão e que entende, então, a gramática como um sistema de regras. A primeira fase, ele chama de gramática de constituintes. Então, é a descrição da língua em termos de estrutura sintagmática. Eu coloquei um exemplo. Uma frase pode ser assim descrita. Eu coloquei ali conforme o Chomsky, sintagma nominal, mas sintagma verbal. Um sintagma nominal no português corresponde ao sujeito e o sintagma verbal corresponde ao predicado. Então, essa gramática de constituintes vai dizer que toda frase possui sujeito e predicado. Depois, nas décadas de 60 e 70, já a partir das muitas críticas, das muitas observações que nasceram sobre a teoria que ele vinha desenvolvendo, ele desenvolve o que ele chama de gramática transformacional, que consiste em descrever como os constituintes das sentenças são formados e como se transformam por meio da aplicação das regras. Um exemplo, uma frase como João ama Maria. Eu posso, dessa frase, João ama Maria, eu posso derivar, posso gerar outras sentenças como Maria é amada por João, quando João amava Maria, quando Maria não amava o João. Não, quer dizer, é isso que ele chama de gramática transformacional. Quer dizer, eu tenho, então, uma frase elementar, uma frase mínima, ele chama de frase mínima, e a partir dessa mínima eu vou, então, gerando, vou formulando outras frases a partir dela. O objetivo, então, é descrever e explicar o conhecimento linguístico existente na mente do falante por meio do diagrama arbóreo. Usado para representar as estruturas sintáticas e explicar as suas transformações. Eu trouxe aqui um modelo de análise desenvolvida pelo Chomsky, eu vou explicar para vocês, mas eu acho que vocês entenderão bem quando eu for ao polo, tá? Mas eu vou explicar do mesmo jeito. Então, vejam, a gente tem a frase, o João comprou todos os livros. Então, vejam que aqui em cima a gente tem uma frase, a frase é, João comprou todos os livros. Aí, a gente pode dividir essa frase em constituintes, então, como um sintagma nominal e um sintagma verbal, ou seja, sujeito e predicado. Então, o João seria sujeito e comprou todos os livros, é um sintagma verbal, que corresponde ao predicado. E aí, nós temos ainda a classificação no nível morfológico. Então, aqui nós estamos no nível sintático, né? Pensando nas relações que as palavras estabelecem entre si dentro da frase. E depois, ainda no diagrama arbóreo, vejam que tem lá o determinante, né? O determinante corresponde ao nosso artigo, João é o nome, corresponde à nossa classe gramatical substantivo, comprou é um verbo. Aí, nesse sintagma verbal, temos mais um sintagma nominal, todos os livros. O todos é um pronome indefinido no português, né? E o Chomsky vai chamar de quantificador. E o sintagma nominal, no outro sintagma nominal, nós temos outro determinante e outro nome, que são os livros. O interessante é que não é vocês aprenderem a fazer o diagrama arbóreo, embora eu vá fazer alguns diagramas com vocês nos polos, né? Vamos fazer, vamos entender como é que funciona isso. Mas é importante perceber como o Chomsky analisa a língua, né? Então, ele analisa a língua como um sistema de regras, assim como o Saussure fazia no estruturalismo, né? Mas a questão do Chomsky é pensar na intuição do falante. Então, o Saussure, ele não se preocupava com o falante, né? Eu falei várias vezes na outra aula que o Saussure deixa de fora, então, a fala. E quando ele deixa de fora a fala, ele vai deixar, por consequência, aquele que fala fora dos estudos linguísticos, né? O Chomsky pensa nesse falante, mas é um falante ideal. Em que medida que é um falante ideal? Porque todos os falantes conseguiriam fazer o mesmo raciocínio, desenvolver as mesmas frases a partir de uma frase mínima. Então, essa é a diferença. E como eu mostrei agora no diagrama arbóreo, né? Os estudos do gerativismo estão centrados, sobretudo, na sintaxe, pois são as estruturas sintáticas que permitem observar as semelhanças entre as línguas do mundo, mesmo entre aquelas que não são aparentadas entre si. Então, vejam que o estruturalismo, mais especificamente o estruturalismo sauciriano, desenvolve os estudos dentro da fonologia. Se vocês pegarem o curso de Línguística Geral, lá no capítulo 8, tem um capítulo inteiro sobre fonologia. O que é a fonologia, tem até um desenho para mostrar o aparelho fonador, a classificação dos fonemas e assim por diante. Então, a gente pode dizer que o estruturalismo centra os estudos na fonologia e depois na morfologia. O saucir não estudou a morfologia. Não se sabe se é porque não deu tempo, né? Porque ele morreu antes da publicação da obra, ou se foi uma escolha pessoal de estudar apenas a fonologia, né? E, então, o gerativismo se diferencia também nesse sentido, porque o gerativismo centra os estudos na sintaxe. A partir da década de 80, o Chomsky vai rever de novo essa teoria desenvolvida por ele e vai substituir a ideia de competência linguística pela hipótese da existência de uma gramática universal, que a gente chama de GU. O que seria o GU? É o conjunto de propriedades gramaticais comuns compartilhadas por todas as línguas naturais, bem como as diferenças previsíveis que apresentam e que podem ser explicadas segundo o leque de opções disponíveis na própria GU. Ou seja, por exemplo, pensar que todas as línguas têm uma estrutura comum como sujeito predicado. Vejam que aqui tem um retorno à gramática de Porto Royal, né? Que, é claro que em outro tempo e por outra perspectiva, mas também achava que as línguas, também pregava, né? Também defendia que as línguas apresentam, então, uma estrutura comum. A hipótese da GU é o refinamento da noção da faculdade da linguagem proposta pelo gerativismo. A faculdade da linguagem é o dispositivo inato presente em todos os seres humanos como herança biológica que nos fornece um algoritmo nos tornando aptos para desenvolver ou adquirir a gramática de uma língua. Então, ele parte da hipótese, né? Depois, como eu falei, de tantas críticas, tantas observações sobre a teoria dele, ele abandona, então, a noção de competência linguística e passa a defender a existência dessa gramática universal. Eu sempre digo para os alunos, usando uma metáfora, que a gramática universal funcionaria como um chip. Como se todos tivéssemos dentro do nosso cérebro um chip com todas as informações sobre a língua, né? E a partir, então, dos dados linguísticos aos quais a gente está exposto, a gente vai desenvolvendo a linguagem. Por fim, então, é lembrar que a gramática para o gerativismo é um conjunto de regras que produzem as frases da língua. Baseando o seu estudo nesse sistema de regras, propõe que a linguística saia da mera observação e classificação dos dados, então, saia da descrição e passe a ser explicativa. Então, essa é a diferença essencial do estruturalismo para o gerativismo. Enquanto o estruturalismo centra os estudos na descrição dos fatos linguísticos, o gerativismo vai centrar na explicação desses dados linguísticos. Bom, então, para finalizar essa aula, qual seria o objetivo, o objeto de estudo? O objetivo seria descrever os fatos linguísticos, aliás, explicar os fatos linguísticos. E o objeto seria, então, estudar a capacidade de desenvolver a linguagem pelos falantes, né? Então, como cada falante, ou como nós, como seres humanos, defendemos a linguagem. Então, este é o fim do gerativismo. Nos vemos, então, na próxima aula e desejo uma boa leitura do e-book. Tchau, tchau.